Então subam em suas viaturas e vamos começar Quem manda a partir de agora é a Polícia Municipal Então por favor, sigam fielmente as orientações da Polícia Municipal Eles é que vão garantir a segurança do trânsito e a nossa segurança também Certo? Então na frente vai o carro indicando o caminho Logo após o carro de som E depois deixemos entrar o carro do Santíssimo e os demais carros Na nossa cidade, Jesus Cristo na Eucaristia Atenção aos moradores desta rua Venha para a porta da sua casa E veja a linda carreata que vem acompanhando A Jesus na Eucaristia Estamos apresentando Jesus presente na Eucaristia Neste dia em que comemoramos a salinidade do corpo e do sangue de Jesus Cristo Atenção aos moradores desta rua Quando Jesus passou 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 Quando Deus te levou Quando Jesus passou Quando Jesus passou Obrigado.